O nosso transporte público é um serviço essencial, onde mais de 300 mil pessoas por dia têm contacto e podem correr o risco de contrair o novo coronavírus. As cooperativas e empresas municipais de transporte público devem tomar as medidas já anunciadas pelo governo, redobrar os cuidados de higiene individuais e coletivas e adotar outras mais específicas do ramo do transporte público de passageiros. Como medida geral, todos devem ter presentes regras básicas de higiene pessoal e coletiva, que incluem lavar as mãos na paragem ou terminal ou usar desinfetante para as mãos, cobrir a boca e o nariz com o braço dobrado em forma de V, quando tossir ou expirar, ou usar toalhas de papel ou lenços individuais, evitar contactos entre pessoas, evitar tocar na cara sem lavar as mãos, viajar sumente se necessário, usar sempre máscara na paragem e nos transportes públicos. Porque se não fizermos isso, o Covid vai se alastrar nos autocars e será de difícil controle. Apelamos a todos quanto viajam nos autocars e os que trabalham nos autocars para prevenir esta doença que está a acabar com as pessoas pelo mundo todo. Regras específicas para os transportadores. Os transportadores devem respeitar a lotação recomendada para cada tipo de viatura. As viaturas pequenas devem ter um máximo de 15 pessoas, sendo 3 em cada banco. Nas viaturas médias, com lotação de 26 lugares, devem estar todos sentados. Os autocarros devem levar até 70 pessoas no máximo, sendo todos os bancos ocupados e o resto das pessoas em pé. Os passageiros devem todos entrar pela porta da frente e sair pela porta de trás do autocarro, excepto os passageiros com deficiência físico-motora. Os cobradores não devem usar saliva nos dedos, na entrega dos bilhetes e trocos aos passageiros. Os motoristas e os cobradores devem usar sempre uma máscara de proteção, cobrindo o nariz e a boca. O cobrador deve controlar o uso consistente da máscara pelos passageiros e não permitir a entrada daquele que não a tiver. Os motoristas devem levar consigo no transporte produtos de desinfecção pessoal e do transporte. O cobrador e o motorista devem lavar as mãos com água e sabão ou aplicar gel desinfetante a cada viagem. Passageiros com deficiência Os passageiros com deficiência podem precisar de apoio adicional para entrar e sair da viatura. Para apoiar um passageiro com deficiência, o cobrador ou outra pessoa de apoio devem primeiro perguntar se o mesmo precisa de apoio. Só depois, em caso de resposta positiva, seguir os seguintes métodos. Passageiros com deficiência física motora Desinfetar todas as zonas de apoio da cadeira de rodas canadiana ou outro meio de compensação do passageiro O apoiante e o passageiro devem desinfectar as mãos. Ambos devem usar máscara de proteção enquanto todo o processo de apoio acontece. Ao passageiro com deficiência visual, após perguntar se necessita de ajuda e desinfectar as mãos evite apoiá-lo pelas mãos, direcione-o ao seu lugar, tocando-o pelo ombro ou segurando o seu antebraço. Para os passageiros com deficiência auditiva, cole no transporte público um cartaz com linguagem clara que indica todo o processo de desinfecção e segurança. Desinfecção de veículos Antes de desinfetar o veículo pessoal que vai realizar o trabalho, precisa usar o equipamento de proteção individual. O equipamento de proteção individual deve ser utilizado da seguinte forma. Primeiro, higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel. Segundo, usar a máscara de proteção. Terceiro, colocar viseira ou óculos de proteção. Vestir a bata. Usar luvas. E por fim, colocar as botas. É importante desinfetar todas as superfícies de contacto da viatura, respeitando a ordem de cima para baixo e terminar no piso, onde a desinfecção deverá ser feita do canto mais sujo ao menos sujo. Desinfete os corrimões, as maçanetas das portas, os bancos, os volantes, a mudança, o painel do motorista, os seguradores, as janelas e o chão. Os autocarros devem ser desinfetados antes da sua viagem com uma solução de água e lixívia. A solução é preparada da seguinte forma. Para cada garrafa de 750 ml de lixívia, com concentração de 3,5% de hipoclorito, adicionar 25 litros de água. Para cada garrafa de lixívia com 1,5% de concentração de hipoclorito, utilizar 10 litros de água. Enquanto que para as garrafas com 5% de concentração de hipoclorito, é necessário adicionar 36 litros de água. Note que as quantidades devem ser exatas e não aproximadas. Para os autocarros, o processo de desinfecção deve levar 10 minutos e o processo de ventilação deve durar 7 minutos.